Bom dia, a paz do Senhor, você, você não é desse mundo, você não é desse mundo, nós não somos deste mundo. Eu quero deixar uma palavra aos anelentes da Palavra de Deus. Aos anelantes, aos que anelam pela Bíblia Sagrada. Você não é desse mundo, eu não sou desse mundo, nós não somos desse mundo. Quem? Os anelantes da Bíblia Sagrada, os que creem na Bíblia Sagrada. Hoje, dia 6 de maio de 2020. Então eu deixo essa palavra em João 17, 14, 15 e 16. Dei-lhes a tua palavra e o mundo os odiou, pois não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Não peço que os tire do mundo, mas que os guarde do mal. Eles não são do mundo como eu do mundo não sou. Palavra do autor da Bíblia, palavra do doutor Jesus. Os que anelam por ela, os que creem nela, acreditam nesta palavra. Você não é desse mundo. E para deixar algum cumprimento, nesta palavra de Jesus, João 15, também, no versículo 18 e 19. Se o mundo vos odeia, sabei que primeiro, do que a voz me odiou a mim. Se fosses do mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo, por isto é que o mundo vos odeia. Por isto é que o mundo te odeia. Você que quer seguir a Deus com sinceridade. Mais cumprimentos, João 16, versículo 33. Tenho-vos dito essas coisas para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Palavras do autor da Bíblia, Jesus. Ele não disse que você teria vida boa, do bem e do melhor, não. Aflições. Mas ele sempre mandou ter bom ânimo. Mais cumprimentos, Hebreus 11, versículo 13. Isso aqui já foi os nossos irmãos citados na Bíblia. Que morreram e não negaram a fé. Hebreus 11, versículo 13. Todos estes morreram na fé, sem ter alcançado as promessas, mas tendo a visto, de longe a saudaram, confessaram que eram peregrinos e estrangeiros na terra. Nós somos forasteiros e periginos em terra estranha. Não somos deste mundo. Estamos só de passagem. Nosso Senhor Jesus, eu creio, que viveu até os 33, mais ou menos. Alguns chegam a 80, 90. A Bíblia menciona uns que foi até 900. Então, cada um tem sua passagem de tempo. Enquanto estamos nessa terra, aproveitamos o tempo com o nosso Senhor Jesus. Filipenses 3, versículo 20 e o 21. Mas a nossa Pátria está no céu, onde também aguardamos o Salvador, o nosso Jesus Cristo. Que transformará o corpo da nossa humilhação para ser conforme o corpo da sua glória, segundo o seu eficaz poder, de até sujeitar a si todas as coisas. Em breve isso acontecerá. Então, nós, anelantes da Bíblia, aguardamos este dia. E Hebreus 13, 14, 15 e 16 também. Hebreus 13, 14, 15 e 16. Porque não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a vindura. Por Ele, pois oferecemos sempre a Deus sacrifícios de louvor. Isto é o fruto dos lábios, que confessa o seu nome. O versículo 16 diz. Mas não vos esqueçais de fazer o bem e de repartir com outros, porque, com tais sacrifícios, Deus se agrada. Este é um sacrifício que Deus agrada. Ele agrada com os louvores do lar, da adoração. Nós adoramos, mas Ele agrada desse sacrifício, que é fazer o bem e repartir com os outros. E eu vou finalizar a minha fala aqui. E te alembrando mais uma vez, você não é desse mundo, anelantes da Bíblia. Os que creram no autor da Bíblia. E os que creram no céu. Acreditar no céu do lado de fora é fácil. Mas eu quero ver acreditar o que dizem Apocalipse aqui do lado de dentro. Anelantes da Bíblia, você não é desse mundo. Vou finalizar aqui, tá bom? Colossenses 3, versículo 1, 2 e 3. Este é uma receita para vocês que estão na terra, no mundo. Uma receita. Diz assim. Se, pois, fostes ressuscitado com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à testa de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra, porque morrestes e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Pense nas coisas de cima, que as de baixo é temporais e passageiras. Busca primeiro o ano dos céus, as outras coisas, Deus acrescenta. Nunca deixe de fazer a obra de Deus. Essa é a minha fala e a minha palavra que deixa a palavra de Deus para você e dizendo, você não é deste mundo. Se o mundo te odeia, odiou nosso Senhor Jesus primeiro. Siga em frente na graça do Senhor. Eu apresento você na mão de Deus e que Deus se abençoe. Grande Deus abençoe essa pessoa que ouviu esta palavra. Que a graça do grande Exu, Aramashia, Jesus Cristo, o Messias, esteja com esta pessoa em todos os empreendimentos da vida dela. É o que eu peço, Senhor, no nome de Jesus. Fiquem na paz do Senhor Jesus.